Foi no setor de contabilidade e foram poucas semanas no Rio, de maio a julho de 1960, quando veio para a nova capital, Paixão, a primeira vista. Você já imaginou o que foi para mim Brasília? Porque eu tive oportunidades aqui que eu acho que muito poucas pessoas tiveram. Eu amo Brasília. Naquele tempo, só havia o prédio principal do Senado e o anexo 1. Os senadores sequer tinham gabinetes. Aquele salão que tem entre o Senado e a Câmara, ficavam ali, compreendeu, umas quatro ou cinco funcionárias com máquina de datilografia para atender os senadores. Então, se o senador queria fazer um discurso ou qualquer coisa, ele sentava ali junto com as funcionárias que estavam ali, compreendeu, e as funcionárias, ele ia ditando para elas, elas batiam, datilografavam o discurso, o pronunciamento que ele queria, ou a apresentação de um projeto, qualquer coisa assim. Eu acabei indo para a Secretaria-Geral da Mesa, nomeada como secretária da Comissão de Redação. Ela lembrava com saudade de uma época em que a solenidade ditava o tom dos trabalhos. Havia uma solenidade, até nas discussões agressivas havia solenidade. Quando a Câmara recusou caçar o deputado Márcio Moreira Alves, em dezembro de 68, o que serviu de pretexto para o AI-5, a altivez do parlamento e da sociedade, se contrapôs à ditadura. As galerias estavam assim, apinhadas, e nós estávamos lá também cantando o hino nacional, todo mundo em pé. Dona Sara Abraão recebeu famosos em visita ao Senado, conviveu com autoridades e abriu caminhos numa época em que a mulher não ia tão longe, nem no mercado de trabalho em geral, nem no serviço público. Nós, as mulheres, ainda não tínhamos, vamos dizer assim, essa aceitação que temos hoje, né?